Uma trama diabólica, ligando um filho de fazendeiro, dito homossexual, dois médicos, um ex-policial e uma líder de seita comandando tudo. Faz sentido? Todos os acusados sempre negaram as acusações. O mais veemente entre eles é o doutor Césio Caldas. Não, senhor, sou inocente e eu provo isso. Agora, algumas testemunhas reconheceram o senhor próximo a cadáveres de crianças. Isso procede? Não, tem somente uma única testemunha de acusação contra mim. Uma entrevista com Césio é fundamental para entender se a seita macabra em Altamira existia mesmo. E é para isso que nos preparamos. A justiça permitiu que a nossa equipe entreviste o médico Césio Caldas. Mas por conta da pandemia, essa entrevista não pode acontecer dentro da penitenciária. Por isso, a gente vai entrevistá-lo através da internet. O homem que aparece do outro lado da tela está envelhecido. Usa uniforme de presidiário, mas mantém a firmeza do passado. O senhor é inocente? Sim, senhor, eu me considero inocente. Césio diz que foi surpreendido ao receber a primeira ordem de prisão em julho de 93. Eu estava no hospital, lá na minha sala, na época então, quando eu fui preso, já tinha sido nomeado diretor da referida unidade hospitalar. Fui levado para a minha casa, deram busca e apreensão e lá me apresentaram uma andada em prisão. Inclusive, houve um susto lá na cidade, porque todo mundo me conhecia. Foi um choque, principalmente para a família dele. Césio e a mulher têm três filhos. A mais nova é Stephanie. O quanto isso destruiu ou prejudicou a vida de vocês, a família de vocês, com essa prisão e com todo esse caso? Se ninguém passa por uma situação como essa e não tem alguma marca, alguma cicatriz, você pode sobreviver a isso. Você pode sucumbir. Quem vê a moça feliz nas fotos com os irmãos ou passando férias no exterior, não imagina o quanto ela já sofreu pela falta do pai. Meu pai não estava comigo. Em muitas ocasiões, em muitos aniversários, em muitas férias de família, não esteve comigo. Quando eu entrei na faculdade, não esteve comigo no dia do meu casamento. Então, assim, são muitas memórias que eu não vou poder ter. Césio e Stephanie tentam explicar como ele foi envolvido no cenário dos crimes. A única pessoa dessa mãe é crível de verdade, e muito ironicamente, é o senhor Agostinho, que falou que ele viu uma pessoa saindo do mar com um pacão ensanguentado. E a gente descobri que se tratava de um ancião de 72 anos, que disse que foi suspeito lá no governo das Amazônias, uma cicleta vermelha, facão picando o sangue e tal. E falou que era eu. Os dois se referem a Agostinho José da Costa, um senhor nascido em 11 de outubro de 1922. O testemunho dele foi a base para a acusação contra o médico. Primeiro, o senhor disse que viu uma pessoa que vinha saindo do mato com uma bicicleta e, nas mãos, trazia um facão sujo de sangue. E ele diz que sabe com certeza absoluta que é um médico da cidade de Altamira. Esse médico seria Césio. Pelo horário descrito, o médico estaria em intervalo de almoço no trabalho. E descobri mais tarde que a localização desse referido ancião viu o suspeito. A distância era mais ou menos de 8 a 10 quilômetros, não só da minha residência, como também do hospital que estava trabalhando naquele fim do momento. E não dava nem de carro fazer esse percurso, quanto mais de bicicleta. Para Stephanie, a explicação pode estar na semelhança entre Césio e o psicopata Francisco das Chagas. O relato todo dele bate com a fisionomia e com a pessoa do Francisco das Chagas. Mas se eu só reparar nas fotografias da época, vai ver que, de fato, eu era um pouco parecido com ele na época. Hoje, já estamos bem diferentes. Césio nota outra evidência que aponta para a atuação do serial killer também em Altamira. Ele fala deste papel encontrado na casa de Chagas. No verso, há dois nomes. O de um menino morto no Pará e outro no Maranhão. Junto às datas das mortes de ambos. Então, não houve uma investigação, houve uma peça teatral para dar uma satisfação à sociedade. E o otário está aqui, né? O médico lembra do dia em que Chagas apareceu meses depois da sua própria condenação. Ele viu a notícia junto com os companheiros de cela. Os presos logo gritaram, doutor, está indo para casa. O verdadeiro cara apareceu. Em seguida, os agentes entraram na minha sala e falaram a mesma coisa. Só que o caso nunca foi reaberto. Mesmo que Stephanie tenha se formado advogada para tentar libertar o pai. Meu pai, ele foi condenado em júri popular. Então, a partir desse momento, a única defesa a ser feita, na verdade, seria pedir uma revisão criminal do caso. Nós já tentamos uma vez. Não foi bem sucedida, na verdade. A jurista Patrícia Vanzolini explica que não é bem assim. Se o Jauber transitado em julgado e surgiu uma nova prova de inocência, tem como reabrir. Quando uma pessoa é condenada, transita em julgado e depois surge uma prova de inocência, a gente faz uma revisão criminal. Será que as confissões de Chagas não seriam suficientes? Enquanto o Chagas não admitir em juízo, claramente que ele assassinou aquelas crianças específicas pelas quais o meu pai foi condenado, ele não conta com uma prova nova. O caso já chegou ao Supremo Tribunal Federal, onde, em um habeas corpus, o ministro Marco Aurélio de Mello citou o que se tem como o maior erro judiciário da justiça brasileira. Hoje, o caso está praticamente encerrado. Césio cumpre pena em regime semiaberto, no presídio agrícola do Espírito Santo. Nos últimos anos, a família tem a chance de se encontrar nas saídas da prisão. Ele tem a oportunidade de sair cinco vezes por ano, de acordo com a lei das exibições penais, para poder ficar uma semana visitar a família. Césio ainda tem fé. Quer limpar o próprio nome e voltar a exercer a medicina. Sim, eu tenho essa esperança e vou lutar por isso. Existe alguma coisa que você gostaria de falar para o seu pai, que a gente possa deixar registrado? Eu tenho um orgulho enorme da pessoa que ele é. O processo e a prisão não quebraram o espírito dele, eu acho. E por isso, ele, para mim, é um herói pessoal. Beleza